Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias. A primeira edição dessa quinta-feira, dia 2 de setembro, pra falar muito sobre o nosso Vasco da Gama. O dia de hoje promete muitas novidades, né? Hoje pode marcar aí o fim da novela Valber, a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre a negociação lá com o Boa Vista de Portugal, que rendeu um dinheiro ao Vasco. Vamos falar também da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada começou e não começou legal não pro Vasco. Enfim, tem muita coisa aqui pra gente conversar depois da vinheta, né? Mas antes da vinheta é aquele esquema, você deixa o like aí rapidinho, rapidinho, de graça, aperta o like, você ajuda muito aqui a divulgação do vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto, rodou a vinheta. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o apoio do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo pra você ter no seu aparelho celular. E o OneFootball é de graça, tá? É só você ir aqui na descrição, o primeiro link é do OneFootball, você clica e baixa. A OneFootball é uma parceira oficial do Vasco da Gama, isso mesmo. Parceria oficial entre OneFootball e Vasco. Então você baixando, você ajuda o Vasco. OneFootball também é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Então você baixando, você também ajuda o canal Machão da Gama. Então dá aquela moral pro Vasco, dá uma moral aqui pro canal Machão da Gama. Baixa o OneFootball se você ainda não tiver. E cara, é o melhor aplicativo sobre futebol. Eu tenho aqui no meu celular e recomendo você ter no seu também. Além de notícias, tudo sobre o Vasco, você acompanha lá de graça o campeonato alemão. Isso mesmo, Bundesliga de graça no OneFootball. O link pra baixar tá aqui na descrição do vídeo. E também tem o QR Code que vai aparecer aqui durante o vídeo. Você pode apontar a telinha do seu celular e baixar completamente de graça. OneFootball, parceiro do canal Machão da Gama. Bom, e começou mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E não começou nada boa pro Vasco, né? Os jogos de ontem, os clubes que estavam no G4, venceram. O CRB venceu e o Coxa também venceu. Ou seja, nesse momento, o Curitiba já abriu 11 pontos do Vasco. O CRB abriu 9. Então o primeiro e o segundo colocado já estão se distanciando. O Vasco tem que vencer de qualquer jeito aí a partida contra o Brasil de Pelotas na sexta-feira pra diminuir essa diferença, né? Vai continuar fora do G4, mas tem que pelo menos voltar pro bolo, vencer essa partida contra o Brasil. O Vasco já errou muito durante o campeonato, né? Então não tem mais o direito de errar. Tem que vencer sexta, tem que ir segunda-feira contra o Havaí e devolver a derrota que a gente sofreu em casa, né? Vencê-la também. Tem que emendar uma sequência de vitórias, meu amigo. Porque se ficar oscilando, não vai conseguir subir. Já oscilou demais no campeonato, já vacilou demais. Agora é a hora da verdade. Esse segundo turno é a hora que a onça bebe água e é a hora que o Vasco tem que começar a emendar a sua sequência de vitórias. E tem que começar na sexta-feira, né? Amanhã. Amanhã já tem que vencer aí o Brasil de Pelotas. E depois na segunda-feira buscar também mais uma vitória contra o Havaí. Porque, meu amigo, se ficar oscilando, cada vez mais a coisa vai ficar mais feia. Bom, e vamos falar aqui agora de uma boa notícia, né? Vocês lembram que durante essa semana, semana passada também, o Vasco tinha sofrido aquela penhora, né? De uma execução de dívida, né? De quase 100 milhões de reais sobre as receitas do clube. Isso virou manchete em tudo que é jornal. O Vasco emitiu uma nota ali bem desastrosa, né? Dizendo que aquilo ia inviabilizar o clube. Que o clube poderia fechar as portas. Isso virou manchete em tudo que é lugar. Você provavelmente recebeu um monte de piada aí. Ó, o Vasco tá falindo. O Vasco vai fechar as portas. Enfim. Foi uma situação realmente bastante constrangedora até. Mas, bom, ontem o Vasco obteve uma vitória na justiça, né? A desembargadora Edi Toutinho, do TRT1, concedeu uma liminar ao Vasco da Gama. E suspendeu essa penhora de quase 100 milhões sobre as receitas do clube. Além disso, nesse acordo, o Vasco vai ter que depositar 20% de sua receita mensal todo mês até o final do julgamento. Então foi esse acordo aí que o Vasco conseguiu. Consegue dar uma aliviada ali na vida financeira, né? Porque senão a coisa realmente ia ficar muito complicada o clube e ia ficar praticamente inviável, né? Que bom que conseguiram reverter isso na justiça e agora continuar pagando certinho, né? Pagar certinho, não dar aqueles vacilos que deram aí nos últimos meses. Aí saiu do ato trabalhista, enfim. Foi uma bagunça danada que acabou acarretando nisso aí também. Tem que honrar os compromissos, né? Pra a coisa não embaranar de novo. Bom, e já que a gente tá falando de dinheiro, ontem teve uma negociação que rendeu uma grana legal ao Vasco, né? O Boa Vista de Portugal comunicou na noite de ontem que comprou o lateral direito Natan, que era do Vasco e estava cedido por empréstimo ao Boa Vista. De acordo com o portal Sport News Mundo, o Vasco recebeu 1 milhão e 100 mil euros, né? Que dá na conversão atual mais ou menos ali 6 milhões e 800 mil reais, 6 milhões e 700, por aí. Vamos arredondar pra baixo, 6 milhões e meio, né? Tem ali os tributos, tarifas, etc. Então o Vasco recebeu cerca de 6 milhões e meio por essa negociação do Natan e permaneceu com 25% dos direitos econômicos do jogador. Então teve a venda do Arthur Salles, agora tem essa venda aí também do Natan, que estava emprestado para o Boa Vista. O Vasco vai aí arrecadando um dinheiro durante essa semana, né? Que vai ser muito importante provavelmente para a sequência da temporada, para colocar salário em dia, colocar e manter o salário em dia, né? Para a viabilidade do clube. O Vasco deixava bem claro, né? Que para o clube ser viável, teria que vender jogadores nessa temporada. Se falou ali em negociar o Bruno Gomes, em negociar o Ricardo Graça, enfim, o Andrei. Acabaram que as negociações ali que aconteceram, né? Foram a do Arthur Salles para o futebol belga e agora essa venda do Natan, que já estava emprestado, o Boa Vista executou ali a opção de compra e pagou 6 milhões e 700 mil reais ao Vasco da Gama. Mais dinheiro aí para tentar dar uma amenizada, né? Nesse caos financeiro que vive o Vasco. Bom, e agora vamos falar de reforços, né? Vocês gostam. Quando o assunto é reforço, eu sei que você gosta, meu amigo. Então vamos lá, vamos atualizar. Hoje tem a apresentação oficial de reforço. O Vasco confirmou que nesta quinta-feira, dia 2, vai apresentar oficialmente o John Sanches. Ele será apresentado em entrevista coletiva na Vasco TV a partir das 5 horas da tarde. Então 5 horas da tarde tem a apresentação oficial do novo atacante do Vasco, John Sanches. Chegou ao Rio de Janeiro, né? E vai ser apresentado aí oficialmente na Vasco TV às 5 horas da tarde. Você vai poder acompanhar aqui no YouTube. O John Sanches que chega aí para suprir uma necessidade do Vasco, né? De ter um atacante de velocidade, um desafogo, alguém para correr. Não pode jogar na partida de sexta contra o Brasil de Pelotas, evidentemente. Não pode jogar na segunda-feira também, mas para o jogo contra o CRB, muito provavelmente já vamos poder contar aí com o equatoriano, né? John Sanches, contratação do Vasco para essa sequência da temporada. Boa sorte para ele e hoje 5 da tarde a sua apresentação oficial na Vasco TV. Bom, e para encerrar o vídeo aqui vamos falar do zagueiro Valber, né? Parece que agora vai, parece que finalmente agora vai e a contratação do zagueiro Valber realmente vai acontecer. Bom, eu já vejo a galera brincando aí na internet, né? Esse Valber deve jogar muito, esse cara aí deve ser o novo Maldini, é o novo Mauro Galvão. Porque o esforço que o Vasco fez para trazer esse Valber, meu amigo, se o cara não jogar bem, a diretoria e o Lisca, a galera vai ouvir. Porque o Vasco realmente se esforçou para fazer essa contratação que ainda não está fechada, mas a tendência é que realmente aconteça. No início o Cuiabá fez jogo duro, né? Não queria liberar o zagueiro porque só tinha 4 zagueiros no elenco. Até que anteontem, no início do dia de ontem também, começou a surgir ali o assunto do Alain Pereur no Cuiabá, zagueiro do Palmeiras por empréstimo lá. E aí a informação era a seguinte, se o Cuiabá conseguisse o empréstimo do Empereur, ia liberar o Valber para o Vasco, né? Porque ele supriria a posição, não ficaria com a posição defasada, né? E isso aconteceu. O Cuiabá fechou a contratação do Alain Pereur, zagueiro do Palmeiras. Com isso o Valber fica livre, né? Para assinar com o Vasco da Gama, jogador que é desejo do técnico Lisca. O Vasco fez aí muito esforço, teve todo um convencimento ao Atlético Paranaense. Ao Jorginho, que é o treinador do Cuiabá, à diretoria do Cuiabá e parece que agora vai. Com a chegada do Imperiur, a tendência é que o Valber seja liberado para assinar com o Vasco da Gama. Isso deve acontecer em breve. Inclusive ontem, o canal Atenção Vascaínos chegou a conversar com o diretor executivo do Cuiabá, que não quis responder muito sobre a situação. mas a tendência realmente é que o Valber acerte com o Vasco da Gama e seja mais um reforço para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Se ele joga bem, meu amigo, eu não sei. Se ele é bom jogador, eu não sei. Mas o Lisca gosta do homem. O Lisca, pô, não desistiu de trazer o cara não. E parece que realmente essa negociação vai acontecer. Eu vou ficando por aqui. Volto ainda hoje para falar mais sobre o Vascão. Um grande abraço. Deixe aí o seu like. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui!